Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal com o nosso MAMU e hoje a gente está no Pula Pula gigante Fala galera, beleza? Tio Lê na área? Murilo na área, Felipe na área Galera, seguinte, a gente está no Pula Pula gigantesco, só que a gente não vai poder gravar com áudio porque tem música ambiente Então a gente está gravando aqui rapidinho, uma introdução do vídeo, certo? E depois vocês vão aumentar o som aí e curtir as imagens porque tem muita coisa bacana que eu já mostrei para vocês aí Eles já viram, eles viram antes de vocês Eu entrei aqui e gravei esse vídeo que vocês viram aí antes deles entrarem, então vocês conheceram a casa antes deles Então agora a gente já vai se equipar e vamos curtir tudo isso aí que vocês viram Vamos nessa no 1, 2, 3 e... Bora! Beijo! 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 O que é isso? Galera, aproveitar que baixou um pouco a música aqui, a gente vai primeiro na parte seca, fica aí que já já tem a água, que aí depois a gente não precisa se trocar de novo. Gente, vamos agora para a água e ir com mais água vindo do céu. Fecha a chuva! Fecha a chuva! Aqui tem coragem. Vai, Murilão! Vai! Fecha os braços! Uhul! Vai, Murilão! Tá piscando a câmera aqui? Tá! Então tá gravando! Uau! Muito bom isso aqui! Agora é a vez o verinho! Oh, meu Deus! Não pode, não pode! Eu soube! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL